Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã, esse aqui é os touros da cia de rodeio Zordã, quase todos aqui ó. E esse aqui galera, é o peãozão do Zordã, na verdade o cedenheiro Eduardo Morelli aí do... Beleza galera, ele muito parecido com ele, o salvador da rima. E aí salvador da rima, o que aconteceu com aquele imprevisto lá? Você foi preso? Não? Já soltou já? Galera, parece demais, mas é isso aí, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, porque estamos com os touros da cia de rodeio Zordã, safra nova, vários, boiada aqui ó, muitos bois. E pro lado de cá galera, tá o touro que o Eduardo Morelli desafiou. Aquele touro ali galera ó, tá vendo ele aí? Ó, ele foi desafiado e o Eduardo vai montar nele, no touro velho barreiro da cia de rodeio Zordã. Eduardo contra o velho barreiro né Edu? Não vai não? Tá bom. Não vai Gopino velho barreiro? Tá com medo naquele boi, imagina velho barreiro. Nossa galera, esse é o desafio, Eduardo Morelli desafiou o touro cimental e aí ele vai montar hoje aqui galera, no touro cimental da cia de rodeio Zordã. Cimentazão tá fechado aqui ó, no jeito pra pular e aí vai ter esse desafio top, Eduardo Morelli contra touro cimental. Por que? No outro vídeo, o dozinho estagiário do Eduardo, desafiou o Eduardo a montar no biseu, se ele montasse, ele tinha que montar no cimental. E o desenho montou, agora é a vez do Morelli montar no touro cimental. Tão aqui organizando a cia de rodeio Zordã pra passar um robô, fazer uns trabalhos e depois já vai iniciar, o Eduardo tá se preparando ali ó, vai montar no boizão cimental e eu nem sei o que vai acontecer. Então se você que tá chegando agora e gosta do nosso canal, já deixa que like, se inscreva, ative a notificação e bora aí ver se o Du vai ter coragem mesmo de montar. Bom galera, enquanto isso, o Eduardo tá se preparando. Quantos anos faz que você não monta, fi? Um ano, hein? Um ano? Você ia montar? Vou montar ainda com ponto na boca. Tá com ponto na boca? Olha só, ele fez o dente, galera, tá com ponto na boca, mas você vai ensinando teus estagiários aqui, como é que vai montar, né, ô, Luiz? Tá aprendendo muito com ele? Tô. O que que você aprendeu? Nada? Bom, prepara tua corda aí. Acho que hoje ele tá... Hã? Acho que hoje ele tá com o futebol aqui. Viu qual? Quando eu tô correndo o futebol, eu tô correndo com o futebol, sabe? O futebol, pra ser... O futebol, vixi, galera, futebol é de boa. Hoje o Jean falou que ele tava correndo o dia inteiro. Vai se preparando, ajuda o teu... Coitinho do cavalo. Ajuda o teu estagiário, teu patrão aí, ó. Vai, Duzinho. Faz o quê? Olha, tem que ajudar, mina. Aperta a corda pra ele, sova aqui, ó. Aperta a corda pra ele. Tá com cola essa corda aí, hein? É, galera, o bicho vai pegar. Nós vamos organizar os bois aqui. Tá no jeito touro dele aqui, ó. Touro cimental. Eduardo Moreale. Nossa senhora, você acha que vai pular, Cuvim? Rapaz, hoje ele tá diferente. Tá diferente hoje. O boi acordou? Preparado, galera. Eduardo Moreale contra o touro cimental, o desafio que vocês pediram tanto aí pra ver. Bora lá, segunda-feira, os meninos estão morrendo de sono. Eduardo tá meio cansado, mas vai sair no boi aí. Vamos ver o que vai acontecer. E galera, aqui ó, Copinho de gerente tá até falando hoje. Galera, tá vendo esse risco aqui, ó? Aham. Dá um metro e meio do brete. O focinho dele vai ficar daqui pra trás. E Eduardo, vai ficar onde? O Moreale? É. Eu acredito que nesse redondo aqui, mano. Vai cair aqui, galera, ó. Vai cair nessa bosta. A cara aqui na bosta e o pezinho aqui. É galera, estamos aqui o salva-vidas. Ele ficou tudo já, pá? Duzinho, Duzinho, como é que foi a... Conta pra turma que não tá vendo agora, que tá enxergando nós no canal aqui agora. O que que aconteceu? Por que que o Eduardo vai desafiar esse boi? Conta desde o início da história. Porque ele desafiou naquela bezerra branca lá. Na bezerra branca? E aí? Esse é o Eduardo que tá pra fora. Ah, tá pra fora. Pera aí. Foi o seguinte, galera. O Duzinho, Eduardo Moreale, desafiou o Duzinho montando uma bezerrinha branca. E o Duzinho montou, né Duzinho? Montou. Meteu a taca na bezerra. E aí o Eduardo Moreale falou que se ele não montasse no Cimental, ele perdia o serviço. Ele colocou o emprego dele à risca. E hoje chegou o dia do desafio, galera. Eduardo Moreale versus Touro Cimental. Touro Reprodutor da Cia de Rodeio Zordã. Tá aqui, ó. Cimental da cara branca. Um boi bem... Bem manso. Bem assombrado. E o Eduardo Moreale vai sair nele agora. Tá se preparando aqui, ó. É, galera. O Moreale tá ajeitando as coisas aqui. O boi tá até tremendo, cara. Vai aqui. O copinho vai nas correias. É pulo guardado, ó. Vai ter pulo aqui, Eduardo. Meu Deus do céu. Eduardo, salvador da rima. Igualzinho. Faz uma rima antes de se montar no boi aí. É, Eduardo. Eduardo vai montar no boi agora aqui, galera. Qual que é a expectativa? Boa. Boa? Não, vai na fé em Deus que vai dar tudo certo. Cadê a luva, né? Pegou a luva aí, Arganhão. Só que Luiz. Põe o colete. Acho que o boi, ele é pulador. Hoje vai dar boi. Vai dar boi? Não. Galera, quero que o Eduardo caia nesse barco. Assim, mental. Que que cê acha, Luiz? Vai acontecer? Eduardo vai pôr esse boi pra andar. Lembrando que o boi, ele é de reprodução, né? Não é de rodeio, né? É. O boi é de andar, galera. De andar. Por favor, não tá nem cabendo o bolete. Porra ele um pouquinho, filho, por favor. Pesadaço. Zordão, Carlos Zordão aqui, galera. Boiada tá aqui. E dependendo da... Dos pulos do boi... Nem vai vender. Nem vai vender, né, Edu? É assim mesmo ou Moreali? O que? É assim mesmo, né? Aqui, ó. Torcido cê dentro. Tá torcido? Tá. Galera, do lado de cá, ó. Vou botar os outros boi que o Eduardo vai montar, se ele parar nisso, hein? Sessenta. Aham. É nada. Sei lá se eu ia querer montar. Aí eu faço aqui, né? Assim, né? É. Se comporta aqui, Moreali, ó. Ô, Jean, é o seguinte. Eu acho que é melhor... Ixi! Torcido, o boi é grande, hein? Será que não é melhor eu dar o sedem e eu sei ficar na porteira? Com certeza. Porque não vai ser difícil, galera. Guardão, hein, Luiz? Luiz é de capa? É. Vamos ver o que vai acontecer. Duzinho quer apertar a corda pro patrão dele. Duzinho, põe força nessa corda pra você apertar. É, eu vou somar. E o boi vai ter. Calma. Sova essa corda, Duzinho. Aí, como você quer. Tá puxando o C. Segura, Duzinho. Ô, Duzinho, como você quer ir no rodeio assim? Ah, agora sim, ó. Aí, Duzinho, o que aconteceu aí? Na sova da corda não deu certo? Sobreu. Sobreu. Eduardo, galera, já montou várias vezes em rodeio. Já é peão antigo. Perto, sim. Perto, tá muito boi não, Tati. Peraí, peraí. Vamos lá. Será que vai dar moreale ou vai dar touro? Boizão. Hã? Cimental. Vai. Aqui, galera. É assim, o cedêneiro que dá o cedêne. Esse boi é mau, hein? Acho que tá muito apertado. Então, bambeia. Coloquei no último então aqui, ó. Eu vou dar o cedêne. Você que vai dar o cedêne? Como você vai dar o cedêne? Pera, Guvinho. Pera. Faça o trinco. Puxa aí. Puxa aí. Eu acho que você tá com medo que dá o cedêne, hein? Tá apertado mesmo aí aqui, ó. Eu vou abrir? Desce do boi e arruma o cedêne então, senhor. Ele mesmo vai arrumar o próprio cedêne dele, galera. Vou abrir até lá. Nathã, quer dar a porteira? Dá uma porteira pra nós aqui, Nathã. E aí, Nathã? E aí? Chegou pra ajudar a nós aí? Tá no último, hein? Tá. O boi é tão grande, galera, que não cabe o que você tem no boi. Tá no último. É na capa aqui, Nathã. Tem perto aqui, perto aqui, Luís. Vai derrubar, hein, Morelli. Bom? Cadê você gravando? Bom, galera, vamos lá. Cimental contra... Pera lá, pera lá. Eduardo Morelli contra Cimental. Desafio do ano. Vai lançar o Brabo. E é isso aí. Eduardo tá pronto, Morelli. Tá pedindo, Eduardo. Desafio do ano. Ai, meu Deus do céu. Ah, galera, olha a expectativa. Vamos no outro. Ei, galera do céu. Se você tem, expectativa e realidade. Olha o que aconteceu. Ei, galera. Não deu dessa vez. O que é expectativa? Ah, o Pimpô que saiu pulando o pasto hoje. Pulou demais, hein? Galera do céu. Foi engraçado. Foi comédia. Mas aí, valeu ou não valeu o desafio? Ah, valeu, né? Eu cumpri. Não, tem que ser no Angus agora. Não, cadê? Cadê ele? O Angus não tá aqui. Bom, galera. Se vocês gostaram do desafio, vocês acharam que não valeu, vocês comentem embaixo. Aí a gente traz outro touro pra ele, o touro Angus. Aí sim, o bicho vai pegar. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal. Ative a notificação. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Tamo junto. É isso aí. Valeu! Tchau.